Júlio César e Juliano cantando mais uma música pra nós aí, eles vão trazer pra vocês mais um sucesso desta dupla magnífica da nossa cidade de Goiânia em Goiás Olhos de luz, olhos de luz que dominam, seduz Olhos que prendem e me deixam na cruz uma magia no ar Olhos de luz, olhos que mexem com meu coração Espada do amor, fonte de sedução Me convidando pra amar Olhos de luz, se estou dormindo não quero acordar Se estou sonhando me deixe sonhar Um homem feliz hoje eu sou Não quero perder esse amor Olhos de luz, olhos que mexem com meu coração Me jogou feitiço, virou tentação Me chama que eu quero amar Olhos de luz, de lua Eu quero amar Eu quero amar Olhos de luz, de lua Olhos de luz, se estou dormindo não quero acordar Se estou sonhando me deixe sonhar Um homem feliz hoje eu sou Não quero perder esse amor Não quero perder esse amor Olhos de luz, olhos que mexem com meu coração Me jogou feitiço, virou tentação Me chama que eu quero amar Olhos de luz, de luz que mexem com meu coração Olhos de luz, de luz, olho que mexem com meu coração Ó enemies, eu sou ce de luz, me aposto, me covidou feitiço Feitiço, virou tentação Me chama que eu quero amar Olhos de luz, de lua Eu quero amar, eu quero amar Olhos de luz, de lua Eu quero amar, eu quero amar Olhos de luz, de lua Engraçado